Olá, marombeiros refinados! Hoje nós vamos estrear uma situação diferente aqui no nosso canal. Muitos de vocês me pedem para fazer vídeos mais longos e para resolver este problema, eu pensei em fazer duas coisas. A primeira é que, além do vídeo normal que eu vou passar, agora vai ser uma análise de Andreas Minzer, o cara mais trincado da galáxia, eu também vou fazer uma recomendação, eu vou recomendar alguma coisa que eu goste, alguma coisa que eu acho que talvez vocês gostem, algo para se experimentar e também vou fazer a leitura de alguns comentários. Exatamente, alguns comentários refinados, alguns nem tanto, mas eu vou ler e talvez responder dignamente alguns comentários. Então, a partir de hoje, a maioria dos vídeos vai contar com essas duas pérolas aí no meio. Vamos lá? Bom, então nós vamos iniciar a leitura dos comentários com este vídeo, que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, que é do Rony Coleman Não Pode Andar de novo, já está com 700 e tal mil, muito obrigado, mas na verdade é porque ele é um dos primeiros da procura do Google, então quando você digita Rony Coleman no Google vai aparecer esse vídeo lá, e isso é ótimo. E aqui tem um comentário muito interessante, que são dois, aqui um em cima do outro, tudo posso, mas nem tudo me convém. Olha que coisa tão profunda, mas profundo mesmo, estimando aqui Tiago Oliveira. Prefiro usar a força para comer e chupar buceta. Reflitam agora sobre a força desse comentário, a profundidade dessas palavras. Não é uma coisa linda? Parabéns, Tiago Oliveira, você saiu do lugar comum aqui nesse comentário e eu vou ser o melhor comentário do dia hoje, tá bom? Muito obrigado. Tem alguns comentários aqui sujeitos à aprovação, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado. Rony Luciano, que bosta de comentário. Rony Luciano, precisa de muito mais coisa para realizar sonho, viu? Não é só acreditar não, tá, brother? Muito mais coisas, com certeza. Mas acho que acreditar, sem dúvida, é um passo já. Vamos dar início agora, então, ao vídeo de hoje que é sobre Andrés Munzer, mas eu acho que a pronúncia é Minzer, como Miller, como Ginter Stiller Kamp, aquele outro meio alemão, aquele outro bodybuilder também das antigas. Esse homem aqui, ele faleceu de bomba, o pessoal fala que não. Eu li uma entrevista de Nasser Al-Sombach no bodybuilder.com essa semana sobre isso. Nasser fala que não, que não é bem assim. Nasser botou panos quentes, tá bom? Não é verdade. Existem fotos da autópsia do Andrés na internet e eu não vou falar sobre isso, porque nosso mano Jason, é isso aí, mano Jason, aquele mesmo que eu estou devendo uma bermuda da academia, que ele me pediu na feira, há uns dois anos atrás e eu não enviei. Pois é, eu vou deixar o link do vídeo sobre Andrés Munzer aqui, do mano Jason, ele me explica bastante sobre a história deste grande atleta, que na verdade nunca teve assim grande expressão em títulos, né? Ele era um the people's choice, né? Aquele campeão do povo, aquele que a gente se identifica. Ele era um cara que andava trincado o ano todo. Ele fazia muitos guest poses, muitas aparições, então ele tinha essa vibe de ficar secaço assim o ano todo. Só que parece que, resumindo a história, um dia ele se cansou de ficar em sétimo ou oitavo e fez um ciclo muito monumental. E somado a mais um monte de outras coisas, claro que sim, ele veio a ter uma hemorragia interna e um colapso geral dos órgãos. Ah, mas aí algum palhaço vai falar assim, ah, mas valeu a pena, porque ele estava em busca do sonho dele. Vale a pena sim, pra você que é um adolescentão e maturo e não sabe de nada da vida, tá? Porque homens não morrem por seus sonhos, homens conquistam seus sonhos. Homens trabalham duro e quando não conseguem, volta lá e faz de novo até conseguir. Então não vem que esse papo de morreu fazendo o que gosta, não, porque isso é idiota, tá? Isso é muito imaturo, não é nada refinado. Não digam isso, ele morreu, pobre dele, gostaríamos todos que ele estivesse vivo. Mas vamos lá. Nessas poses que vocês vão ver, alguns músculos, vocês vão falar assim, ah, mas o Jay Cutler também tinha o quadríceps fibrado assim, o Dexter também tem o peitoral fibrado assim, é verdade. Mas no conjunto completo de fibras mostrando, Andréas tem o maior. Ele tem muita fibra. Essa pose aqui, por exemplo, moste músculo marinei imbatível em tanto de fibra aparecendo. Ah, mas por que ele nunca ganhou nada? Porque não tinha volume suficiente, né, pra competir com a galera na época. E faltava ali uma coisa ou outra, mas sem dúvida o volume é o que mais atrapalhava ali. Mas dá uma olhada só nesse deltoide. Esse aqui é um deltoide único na história. Eu não conheço nenhum deltoide do bodybuilding profissional tão foda em termos de fibra que nem esse. Porque não é só a estreação aqui do quadríceps. Estão vendo a estreação? Tá legal, não tá? Mas aqui é profundo. Além das estreações, parece que ele tem pequenas divisões aqui, ó. Nos músculos é muito interessante essa anatomia dele. Aqui tem uma outra foto da mesma pose clássica. Aqui já dá pra ver bem melhor o quadríceps, né, as estreações. Peitoral também muito legal. E o deltoide fantástico, realmente fantástico. Aí você vai falar pra mim, ah, mas o Dexter também tem essa estreação aqui de peitoral. O Jay Cutter, que nem eu falei. Eu sei, mas no conjunto da obra, né, galera? Não tem pra ninguém. O André era realmente foda na definição muscular. Mas por quê? Por que que esse homem era o mais definido de todos? Olha esse tríceps aqui, que sensacional. Ah, mas tem uma foto do Eduardo Corrêa? Tem, mas é o esquema que eu falei. No conjunto da obra, os caras têm boa separação muscular. Mas a pele não está tão seca. Por algum motivo, na minha opinião. Por quê? Eu acho que ele tinha um padrão genético que favorecia muito essas estreações mais profundas. Esse aspecto de trincado mesmo, de muito trincado. E aí você vai falar, ah, mas os outros não. Não em todos os músculos, provavelmente. Ou em menos, em menor número de grupos musculares do que o Andréas, por exemplo. Em compensação, no caso dele, não tem tanto volume em alguns segmentos. E outros tem bem pouco mesmo. Por exemplo, olha, ele tem um peitoral muito bonito. Mas é pequeno. E alguém vai perguntar ou argumentar que talvez pudesse ser as drogas que ele utilizava. Cara, o Andréas até hoje, ele é uma meta a ser batida. Não me digam que Andréas tomava mais droga do que os outros, porque não é verdade, tá? Ele, infelizmente, teve a mim um revertério, não deu certo. Tomou uma invertida da vida e veio a falecer. Só que a quantidade de drogas, a qualidade, tudo isso, eu acho que é bastante comum à maioria dos profissionais. Então, não. Ele realmente, para mim, tinha esse potencial genético, que era de ser fibrado. E ele gostava muito disso, e é por isso que ele era um dos preferidos da galera. Aqui a gente pode ver que ele tinha um quadríceps muito massa. Com volume bacana, com separações muito legais. Mas são fotos antigas também, a maioria delas a gente não vê grandes estriações, grande coisa. Tinha uma asa muito boa. E olha aqui, o peitoral sempre estriado. Peitoral sempre da hora. Um shape muito, muito massa. Mas, como eu disse, nem todas as fotos são legais. Aqui, Andréas nessa foto. E aqui, muito provavelmente, Mike Matarazzo. Muito provavelmente, eu não tenho certeza. É, Mike Matarazzo. Olha essa panturrilha aqui. É isso mesmo. Aqui a gente vê que as nádegas de Andréas estão bastante estreadas aqui. Mas aí a gente vai comparar alguns segmentos musculares. Por exemplo, pico de bíceps, Mike Matarazzo, obviamente, muito mais forte. Aí a gente chega no deltóide, o Andréas humilha. Não tem como. O volume é muito semelhante. Mas, meu, não tem como. Ó, do meio das costas aqui, o Andréas tem umas veias meio esquisitas aqui, umas varizonas. E fica meio estranho, não fica com aspecto bonito. Aí a gente desce pra lombar. Tem estriações na lombar? Não sei se isso aqui são estriações ou se são dobras, tá, galera? Pode ser que tenha umas dobrinhas aí. Não que seja gordura, nem nada. Que a envergou pra trás pra fazer a pose e a pele ficou um pouquinho dobrada. Isso é natural. A lombar de Mike Matarazzo nessa pose está arregaçante. Arregaçante. Tá muito massa. Tá cheio de fibra. Muita estriação. E bate na cara da lombar do Andréas. Mas, como eu já falei, o conjunto, não é? O conjunto de fibras aqui do Andréas é realmente avassalador. Aqui a gente tem uma outra foto dele. Puta merda. Essa cueca não tá boa, amado. Parece que teu rabo tá engolindo, ó. Não parece? Parece que vai ser tudo engolido aqui, ó. Tá virando uma mutação e vai aparecer alguma outra coisa. Nessa foto a gente ia ver, ó. Uma lombar bem mais estreada. Um dorsal bem mais estreado. Mas, nessa pose especialmente, o que a gente consegue identificar com facilidade? Que no braço não tá correspondendo. Não tá um grande braço. O volume do dorsal também, ó. Não tá tão cheio. Aqui, ó. A verdade que eu tava falando não eram estreações, ó. São dobras, tá? Eu não tinha reparado bem nessa foto, ó. É praticamente... É uma foto praticamente igual. Aquela do lado do Mark Matarazzo, que a gente acabou de ver. Então, aquelas estreações não eram. Eram realmente dobras. Mas, olha esse deltoide. Não é magnífico? A gente consegue ver, ó, no início dele. Olha aqui essa curva. Que sensacional. E aí a gente tem uma galera que a gente pode comparar como Eduardo Correa, o maior brasileiro de todos os tempos, com o peitoral bem fibrado. Bem fibrado. Bem legal. Só que... Olha, o deltoide tá liso. O que quer dizer? Que ele não tava seco o suficiente? Tava, cara. Ele é o super sliced. Ele é o cara mais seco que anda ali. Só que o corpo dele não é o mesmo corpo do Andrés. Não importa, talvez, o que ele faça. E os deltoides não vão ficar daquele jeito. Aqui nós temos um outro... Um outro exemplo maravilhoso. Ó. O Dexter tem estreações no deltoide. Olha que interessante. Dá pra ver. E tem um volume muscular muito bom. Tem... O shape do Dexter é perfeito, né? O Dexter não é desse mundo. A gente sabe. Ele tem, ó... Estreações legais até aqui, ó. No oblíquo, tá? Meu, super bacana. Mas não é o mesmo que tinha o Andrés. E o que que acontece? Ele vai falar assim pra mim. Ah, mas isso aí é tipo maturidade muscular. Porra, meu velho. Dexter. Quando muitos... Muitos de vocês que estão me ouvindo ainda eram bebês. Dexter já tava no Olímpia. Então não tem como ficar com a musculatura mais madura que isso. Olha o glúteo. Também tá estreado. Mas não naquela proporção. Não é verdade? Então tá bem claro aqui que realmente Andrés era foda. Olha aqui, ó. Um quadríceps estreado de um dinossauro, o Jay Cutler. Essas fotos aqui são clássicas do Jay. Essa aqui acho que é a melhor foto do Jay Cutler de todos os tempos. Tá vendo as estrias do quadríceps? É o único lugar que o Jay Cutler tem estreia também, tá, galera? O resto é... O resto é tudo volume mesmo. E aqui a gente tem uma foto bem legal que eu achei sobre estreiações glúteas. Temos aqui Dexter. Tá aqui as estreiações dele. Rony Coleman, engolidor de sunga. Olha aqui. Essa aqui não é uma foto. Eles estão... Essa aqui é uma foto de backstage, tá, galera? Olha o Gustavo Badel aqui. Olha só. Já não compete há uma porrada de tempo. Eles estão fazendo a pose de frente, semi-relaxado, de frente pra galera. A galera tá na frente deles. Então quem fez essa foto tá com eles virados de costas, como é óbvio. Mas eles não estão posando de dorsal. Mesmo assim, o atleta faz a pose completa, não é verdade? Pronto. Essa foto aqui não tem nada a ver com o que eu ia falar. Mas é interessante constatar que a gente não consegue muitas vezes ver a diferença de volume dos caras. A gente consegue analisar o recorde, não sei o quê, porque fotografia é foda. Mas aqui, olha. A maior rivalidade de todos os tempos, que era Coleman e Jay Cutler. Olha a diferença do quadríceps. Olha o tamanho dessa coxa do Rony Coleman. E olha a coxa muito grande também do Jay Cutler, mas não se compara. Olha com a coxa do Dexter, com a coxa do Gustavo Badel. Não se compara. Olha o tamanho do Rony Coleman, uma coisa absurda de grande. A asa muito grande, muito volumosa. Realmente, quem tá ali na boca, na frente do palco, a arbitragem, tem muito mais condições de avaliar. Por isso que a gente não costuma meter o pau aqui em árbitro, nem nada disso. E a recomendação de hoje é o livro. Olha que coisa mais refinada. A Mentira do Glúten, se você não estiver fazendo nada da sua vida e quiser realmente aprender alguma coisa sobre alimentação, pode comprar. Eu recomendo bastante. Esse daqui não é um daqueles livros que vai fazer você ficar morrendo de medo de comer um monte de coisa, nem nada disso. Esse é um livro escrito por um cara que descreve primorosamente como que a mídia nos engana. Ele fala de várias coisas como o mito do bom selvagem, que é aquilo que tudo que os selvagens faziam antes do descobrimento era muito bom, por isso eles não tinham doença. O mito do paraíso do passado, que no passado os antigos viviam muito, não tinham essas doenças modernas por causa da alimentação deles e não sei o que. E isso tudo é uma grande bobagem. Então se você está afim de uma leitura legal, não perca o seu tempo, vou recomendar isso aqui. A Mentira do Glúten, eu já li, é bem interessante, leitura fácil e refinada. Deixe aqui o seu comentário, muito obrigado e até o próximo.